Salve, salve. E aí, como que vocês estão? Vocês estão escapando ainda? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar da mulher da casa mal-assombrada. Isso mesmo. Nós vamos falar da visão que às vezes as pessoas não falam, né? Pra quem não sabe, esse é um caso do podcast, certo? Um podcast de áudio, né? Que é um podcast original de áudio, feito pelo Chico Felite, pra Folha de São Paulo, onde ele retrata uma mulher de Genópolis ali, certo? A Mari, o nome dela reduzido, o nome dela que era a tal de Maria, uma mulher que mora sozinha numa mansão gigantesca, toda quebrada, toda lascada, a mansão toda, sabe assim, sem conserto nenhum, toda ferrada. E essa mulher virou um mistério aí e tal, ela usa uma pomada branca no rosto, mas por trás dela está uma mulher terrível, escravocrata, que deixou durante 20 anos uma senhora, até então a empregada doméstica dela, sem receber salário nenhum, trancada no escuro, quando não estava trabalhando pra ela, e apanhando com mão fechada e muitas vezes com sapato, rapa. É uma história tenebrosa que esse jornalista descobriu, né, mano? Ali em Genópolis. Tinha que ser aonde? Tinha que ser no Capão? Tinha que ser no Anjo? Não, tinha que ser em Genópolis, né? E a gente vai falar disso, beleza? Beleza? Cafézinho? É isso aí. Primeiro, rapa, eu queria falar sobre esse assunto porque a minha mãe mesmo foi empregada doméstica muitos anos, muitos anos, pra muita gente diferente, né? E eu acompanhava a minha mãe nesses lugares, né? E muitas vezes acontecia comigo uns preconceitos também, né, mano? Eu lembro muito bem quando eu tinha ali uns 7 anos de idade, que uma mulher estava passando manteiga no pão, e ela falou, você quer um pão? A patroa da minha mãe, eu falei, não, quero sim. Aí ela pegou e pegou um osso, um tutano, esquentou na frigideira, e aquele negócio de dentro do osso tutano derreteu, e ela foi lá, esfregou meu pão na panela e me deu. E aí começou sempre a fazer isso. Toda semana a minha mãe ia lá trabalhar pra ela, e ela fazia isso. Um dia eu perguntei pra minha mãe, né? Eu já tinha uns 9 anos, já tinha passado, minha mãe tinha saído da casa dela, e minha mãe falou assim, não, é porque ela fazia isso aí pra economizar manteiga. Então ela não me dava a manteiga dela no pão, né? Essa senhora, inclusive, a minha mãe acompanhou ela recentemente até o final da vida dela, cuidou dela, mesmo sem ela poder pagar nada, porque ela já tava debilitada e tudo, e já não tava com o dinheiro que ela tinha antes. Porque é assim que os nossos são, né? Os nossos ainda são bondosos, certo? É muito louco também, porque eu conheço muita gente da hora, que perante as câmeras é hypado e tudo, mas que a empregada não tem nome. Fala, não, a minha empregada lá em casa, a minha empregada, toda vez que fala comigo, eu falo, mano, mas qual o nome da empregada, né? Porque empregada em São Paulo não tem nome, porteiro não tem nome também, né, mano? É só a profissão da pessoa. É muito louco. A pessoa trabalha 20 anos na sua casa e você chama de empregada pros outros. Não, a minha empregada vai chegar aí 3 horas da tarde, né? E vai sair hoje um pouco mais tarde. Eu tenho uma tia minha que, inclusive, ela trabalha também, não é de diarista, ela trabalha o dia inteiro na casa da pessoa, final de semana, tudo. É praticamente análogo à escravidão, né? Que os caras falam. Que nesse caso dessa senhora aí, que a Mari fez isso com ela. Aqui em São Paulo é o que mais tem, rapa. Eu não sei nos outros estados, deve ser assim também, mas aqui tem isso pra caramba. A pessoa tem um quartinho no final lá, que é o quartinho da empregada, né? O menor da casa, é menor até do que a área de serviço. E essa mulher fica ali, mora lá, levanta 3 horas da manhã pra fritar batata pra filho de vagabundo, né? Pra filho de herdeiro, né? Pra herdeiro também. Então, essa minha tia, ela falou uma vez, falou, pô, eu quase fui mandado embora, porque eu queria ir no aniversário do seu primo. E eu falei pra mulher, ela falou, pô, mas eu vou ficar sem você domingo em casa? Domingo é o dia que eu mais preciso, entendeu? E a mulher ficou puta com ela, porque ela tinha uma folga de 15 em 15 dias. E esse dia não era da folga dela, o domingo não era da folga dela. Então a gente tem aí em São Paulo, né, mano? Essa coisa de herdar mesmo, funcionário, motorista que passa de família pra família, de geração pra geração. Eu tenho parentes meus que são assim, cara. Que são entregues pra outra geração. O cara tá 30 anos trabalhando na casa do cara. 30 anos, mano, servindo lanche pro cara, né? E aí não tem patamar de revolução do trampo, não tem um salário digno que o cara possa melhorar de vida e sair daquele trampo. Então é o quê? Serviço análogo à escravidão mesmo, mano. Tá ligado? Não tem os direitos respeitados. Tem uma amiga minha que trabalhou 15 anos na casa de família, e eu tive que ir lá brigar com o chefe dela pra pagar o fundo de garantia dela, porque nem depositar ele depositava, entendeu? Então é crime em cima de crime, rapaz. E essa senhora passou 20 anos nos Estados Unidos, porque essa Mari junto com o marido dela médico foram pros Estados Unidos e poderiam levar um funcionário. E aí levaram essa empregada, certo? Que a gente não fala o nome. O jornalista também, o Felipe, lá o Chico Felipe, ele não fala o nome também. Muito legal, ele não tem falado o nome, porque a mulher tá vivendo agora nos Estados Unidos e ela não tem culpa de nada. Quem tem culpa é que tem que ser exposto, né? Mas é muito louco, porque essa figura emblemática de Genópolis, todo mundo falava dessa senhora e ela caiu na boca de todo mundo aí, né, mano? Aí começaram a estudar a família dela, mano. A família dela, mano, é tipo o barão de bocanha, tá ligado? Juntando o patrimônio deles tudo, eles têm 100 milhões de reais em patrimônio, mano. Um tio dela deixou 5 mil joias pra ela e pra irmã, mano, que ela não foi buscar até agora, pra você ter ideia. Mas onde eu quero chegar? Vocês sabem sempre... Pô, Ferré, você vai comentar um bagulho que todo mundo tá comentando? Eu quero ver onde você vai chegar. Onde eu vou chegar é que tem vários tipos de miséria. E uma dessas misérias tem muito a ver com o dinheiro, rapa. Tem muita gente, e a maioria miserável, rica. É rica. Mas ela é rica nem pra ela, mano. Porque ela não sofrue nem da riqueza, tá ligado? Eu conheço gente que trabalha 12, 16 horas num caixa de comércio e é rico, mas não consegue deixar ninguém lá pra poder separar o caixa, entendeu? Tem cara que é escravo da coleção de carro. Tem cara que é escravo da coleção de casas. O cara fica indo de casa pra casa cobrar inquilino, o cara não tem vida própria. A vida do cara é só cobrar inquilino. Então, assim, tem um momento que o seu conforto passou ali, sei lá, deve ser 8 casas de aluguel, 6 casas, 10 casas. Tem gente que precisa de 100 casas. Tem gente que fala pra mim, não, só vou parar quando eu tiver 200 casas de aluguel. Falei, meu amigo, você não vai torrar esse dinheiro nunca, ainda mais no país desse que tá quebrado, que tá todo mundo passando a dificuldade da porra. Você quer ter 200 casas, mano. Então você vê que a miséria... Não é só quem não tem nada. Tem muita gente que tem tudo. Eu já vi uma mulher muito rica, rapa. Um amigo meu me chamou junto pra mostrar um imóvel pra essa mulher. Ele ia vender o imóvel dele. Ele falou, Fé, vamos comigo lá pra você dar um conselho na hora. Pra essa mulher não chorar muito. E essa mulher muito rica colou lá. E ela fez ele pagar o estacionamento, que era 3 reais, mano. O estacionamento do lado do imóvel era 3 reais. Ela falou, ó, eu vou vir ver o imóvel, mas você vai pagar meu estacionamento. Que eu não posso estar por aí olhando casa, que eu não fechei sem pagar estacionamento, não. Então tem vários tipos de miséria. Vocês estão no dia a dia e vocês sabem. As pessoas que mais abrem o vidro no carro pra doar alguma coisa é quem é tido como pobre. Quem é classificado como pobre. Tá ligado? Então esse negócio das funcionárias, rapa, é um negócio que me deixa, assim, constrangido. Sabe? De verdade. Porque a empregada doméstica no Brasil... A Aldo já começa pelo nome, né? Empregada doméstica, que ela é do seu lar, né, mano? Ela já é um bagulho cultural. Eu lembro bem de uma vizinha que eu tinha, que ela trabalhava de cuidadora. Que é uma outra fase, né? Da empregada. Da empregada. Muitas vezes a empregada, inclusive, que eu tenho casos pessoais também disso, que a empregada que dá leite, né? Que a mãe secou o leite, a empregada já tem um filhinho contratado pra poder dar leite ali pro herdeiro. Ela cuida da criança, mas ela não pode comer na mesma louça. Tem uma louça separada. Olha que bagulho isso em sentido, velho. Como que uma pessoa que alimenta uma criança, que cuida de uma criança, que tá lá prestando um serviço de dar leite pra criança, dá vida. E ela não pode comer na mesma louça. Entendeu? Quantas vezes eu já vi a minha tia tendo que ir na casa separar a louça. Esses tempos mesmo, na minha casa, o pessoal tava fazendo uma estante lá pros meus brinquedos. E eu falei, ó, o almoço tá pronto. Os caras falaram, nós trouxemos uma marmita. Eu falei, não, mas o almoço tá pronto. Aí os caras ficam na área. Aí eu falei, amigão, você não vai entrar pra comer, mano? Não, não, é que a gente não é acostumado a entrar na cozinha. Eu falei, mas como não é acostumado? Eu falei, porra, mano, quase perdi um trampo um dia, mano. Porque nós entramos na cozinha da mulher pra esquentar as coisas. Pedimos permissão pra empregada. A empregada deixou, nós colocamos no micro-ondas. E a mulher falou com o nosso patrão que nós tínhamos que pagar a limpeza. Porque nós usamos a cozinha dela. Então ela não ia usar a mesma cozinha que a gente. Ela descontou do serviço 250 reais da limpeza, mano. Você acredita nisso, rapa? Então tem todo tipo de gente, mano. Muita gente canalha, muita gente filha da puta, covarde, que usufrui. Inclusive essa cuidadora que eu contei a história da minha vizinha, ela cuidou de várias pessoas até a morte. Porque é outra fase que os ricos precisam da gente. Porque eles acabam sem saber limpar a bunda também. Como todo mundo acaba a vida sendo debilitado, perdendo o senso cognitivo, perdendo a individualidade dentro de casa, a maioria das pessoas morre assim, mano. Tá ligado? Acaba a vida assim. E aí eles quando tem um cuidador que tratou a maior vida toda, vão morrer do lado do cuidador ainda, mano. Então assim, é desde o nascimento que a gente presta satisfação pra esse povo até o final. E não tem valor, mano. Não vai ter aquele funcionário que você fala, ó, trabalhou 20 anos, se aposentou e ficou bem. Não, é sempre ali, mano. É sempre tendo que trabalhar, sempre ficando velho e tendo que trabalhar pra outro velho rico. Tá ligado? Porque o nosso povo não tem direito de envelhecer saudável. O nosso povo não tem direito de envelhecer com oportunidade de poder comprar os seus remédios, de comprar o seu canal de streaming, de poder caminhar a final de semana num parque. Não. É pra poder sair do trampo e morrer de desgosto. Morrer de fome. Morrer sem comprar remédio. Tá ligado? Morrer de dores nas articulações, de ter articulações gasta pra esse povo aí. Tá ligado? Pra essa elite paulista nojenta, que ainda ousa chamar o povo que tá aqui atrás de mim de vagabundo. Eles ousam. Eles ousam. Eles que não preparam a própria comida. Eles que não educam o filho. Sabe? Que a gente sai daqui pra educar o filho deles nas melhores escolas. Que a gente sai daqui pra fitar mistura pra eles lá, pra poder... Muitas vezes voltando pro barraco e não tendo mistura. E eles são os bambamã do bagulho. Tá ligado? É lamentável, Rafa. É lamentável. Então eu queria muito usar esse fato, né? Da casa abandonada. Essa questão de Genópolis. Que também tem um monte de gente hipócrita do caralho comentando lá do lado. Ah, mano. Eu vi tanto depoimento. Ai, eu não tava nesse momento aqui que eu tava em Nova York. E eu acho um absurdo. Essa mulher escravizar. A mulher durante 20 anos. Acheu absurdo. E você, fia? Ah, como será que é o tratamento no seu prédio de 5 milhão? Dois dormitórios em Genópolis. Será que é melhorzinho? Ah, se a gente for ver a fundo mesmo. Eu tenho um conhecido meu, certo? Que foi morar perto de Genópolis ali. E ele não aguentou. O cara de condição, de dinheiro. Ah, não aguentou. Sabe por que ele não aguentou? Porque ele falou que é proibido entrar de sacolinha de supermercado na frente do prédio. Da própria casa dele. O próprio prédio que ele comprou lá, o apartamento. Não pode entrar de sacolinha. Ele foi chamado a atenção por uma mulher lá, que faz parte da diretoria. Falou, a gente não permite. Quando é assim, tem que entrar pela parte de serviço. Porque senão confunde. As pessoas vão achar que estão entrando empregados aqui. O cara disse que saiu de chinelo um dia. E no elevador, todo mundo encarando ele. Falou, pô, como eu vou morar num lugar que eu não posso sair de chinelo? Entendeu? E acabou voltando pra onde ele morava. Certo? Que ele não se sentiu bem. Então, mano, o barato é bizarro. De várias formas. Prédios à venda nesses lugares que, no papel lá, no documento, oferecem na propaganda, entrada separada pra funcionários. Tá ligado? Pra poder você não ter contato nem no elevador e nem pessoal com funcionário de ninguém, mano. Agora, vocês não sabem preparar a própria refeição. Depende da entrega do iFood. Bloqueia a rua pra poder o iFood não passar. Eu conheço muita gente assim. Muita rua que tá acontecendo isso, rapa. Nesses lugares aí. Ah, não. Tava tendo muito movimento aqui de motoboys. Então, abaixa assinado pras pessoas pararem de pedir comida. Vocês acreditam? Esse é São Paulo, né, mano? Esse é o nosso Brasil. Onde a gente herdou o colonialismo, né, mano? Vem tudo de lá, né, mano? Tudo de lá. Vem tudo de como a gente é um país colônia. Como a gente quer que seja subserviente. Como eles querem que a gente abaixe a cabeça, né? Na hora de passar. Ou não senhor, sim senhor. Pedir licença pra tudo que é lugar. Como a gente incomoda quando a gente alcança alguma esfera artística, alguma esfera intelectual. Né, mano? Quantas vezes eu fui em eventos que eu fui tratado mal, tratado com preconceito por essas pessoas aí que fazem isso em casa direto. Então, assim, eu desejo que essa senhora tenha uma vida plena, uma vida maravilhosa. E que essa Mari, assim como ela é uma representante, né, desse povo paulistano, né? Ela é uma representante desse povo aqui, que também cuida das pessoas dessa forma, né? Cuida, né? Dessa forma. Rouba, tá ligado? Rouba o tempo de vida. Extermina o tempo que as pessoas têm com as crianças, com os filhos. E no final, rapa, é triste demais. Deixem seus comentários aí. Me dizem o que vocês acham desse assunto, tá bom? Eu tô esperando agora um depoimento dela. O último podcast é o depoimento dela, né? Que vai sair agora, acho que até saiu, eu vou assistir hoje. E é o depoimento dela também, eu quero ver. Claro que tem outra questão aí, que ela deve ter uns problemas psicológicos agora, porque pra morar na casa dessa, pra poder ficar ali cuidando de cachorro, não tendo saneamento básico, nada, ela deve ter uns problemas psicológicos. Mas naquele tempo, qual é a desculpa pra dar murro na empregada, pra poder deixar de barra do porão, tá ligado? Pra judiar da forma que essa senhora foi judiada durante 20 anos, sem ganhar um centavo, trabalhando mais de 12 horas por dia, mano. Tá ligado? É um caso que em São Paulo e no Brasil acontece muito. Meninas que vêm de Minas, que vêm pra São Paulo com 13, 14, 15 anos, praticamente são dadas pela mãe. Meninas que vêm da Bahia, do Ceará, que vêm pra cá, e até pra favelas também, viu? Até pra favelas, não é só classe alta não. Classe média e periferia também. Conheço gente de periferia que pega essas meninas aí, pra deixar dentro de casa e fica usando a menina de empregada lá, até a menina completar 19, 20, começar a querer namorar, e o cara dispensar de volta, tá bom? Quando não tem coisa pior envolvida. É um lamaçal. Informação, rapaziada, é a cura.